Olá, eu sou o Carlos. Eu tô gravando esse vídeo porque não quero que as pessoas tenham o mesmo problema que eu tive. Eu demorei anos pra encontrar a solução e isso atrapalhou a minha vida. E como um motivo de gratidão, eu tô fazendo esse vídeo. Desde já eu quero te convidar a clicar no link que você tá vendo na descrição pra saber mais sobre o curso mecânico de motos, mais injeção eletrônica completo. E também pra você deixar seu joinha, se inscrever no canal e ativar as notificações. E agora eu quero te prometer uma coisa. A primeira é que o curso mecânico de motos pode mudar a sua vida. E eu vou explicar o porquê. A segunda é que no final do vídeo eu vou te dar três dicas que seguir passo a passo e que aliadas ao curso mecânico de motos me ajudou a me tornar um mecânico profissional e ganhar 7 mil reais por mês. E você vai ficar surpreso com a dica número 2. Embora um pouco estranha e bizarra, me ajudaram muito também. Não deixe de ver esse vídeo até o fim. Você vai se arrepender se fechar o vídeo. Se você tá aqui nesse vídeo é porque quer ser um especialista em injeção eletrônica e elétrica completa do básico ao avançado. E eu sei muito bem o que é isso. Pois durante muito tempo essa foi a história da minha vida. E isso me trouxe muitos problemas. Eu não sabia onde fazer um bom curso de mecânica de motos. Tudo que você tá sentindo, eu já senti. E embora você sofra com isso, saiba que a culpa não é sua. A mídia não fala sobre isso. Todo mundo esconde a solução de você. Mas a solução é muito mais simples do que você imagina. Se você deseja se tornar um mecânico profissional e ganhar até 7 mil reais por mês. Ser um especialista em injeção eletrônica e elétrica completa. E a melhor solução, a que mais funcionou pra mim, foi o curso mecânico de motos. O curso mecânico de motos não é vendido no Mercado Livre e no LX. Eu já tentei comprar produtos assim e só tive dor de cabeça. Por isso eu recomendo que você compre no site oficial. O link tá aqui na descrição do vídeo. E olha, quando eu comprei já estava quase esgotado. E me falaram que o preço vai subir em breve. Se você quer garantir o seu, eu sugiro que clique logo. E se você comprar hoje, eu vou te dar um bônus especial. Mas só se você comprar pelo link na descrição desse vídeo. Se você comprar através do meu link, eu vou te dar um ebook com o meu guia do curso mecânico de motos. E como prometido, aqui estão as minhas dicas. Vou deixar o link aqui na descrição do meu blog com mais detalhes sobre o curso mecânico de motos. E lembre-se, tudo isso só funciona com o curso mecânico de motos. Foi o que salvou a minha vida. Então clica no link e compra agora, garanta o seu e não perca.